O outro lado pede o Ananias, a bola foi pra ele, dominou o João Ananias, o chute, rasteiro pro gol, gol do Santa Cruz, João Ananias, é o nome da feira, solta de novo o gol do João Ananias, o Cruzale foi na medida, Ricardo Boeiro com uma grande arrancada, o Ananias passou, pediu, recebeu na área, o cruzamento, o Bárbio pro gol, gol do Santa, o Inha Bárbio. É pro Nazário, Lennon vai de centro, avante, o cruzamento é pro Lennon, João Ananias, sobra do Bruno Mendes, bateu pro gol, João Ananias de novo cortou. Vai já vendo esse curtinho pro Nazário, boa antecipação do João Ananias. O Ananias! Bueno ali na marcação, João Ananias. Adriano Pardal, João Ananias vai lá, ganhou a bola, sobrou a bola com o Gegê. Ih, deu uma puxada. João Ananias conseguiu chegar, devolveu pro João Ananias, lançamento, Thiago Primão. Terminou perdendo a bola o Andrezinho. Santa Cruz, João Ananias, lançamento pro Bueno. Rodrigo Cordeiro, trazendo todas as informações de Juventude e Santa Cruz. Passe bloqueado pelo João Ananias. Passe a combinação com o Juninho, prende bola, Ananias na marcação. Foi bem nessa o Ananias. Direto da grande área, com força. Não passou pelo João Ananias. A bola conseguiu afastar o perigo. Aí vem de novo o Santa Cruz. João Ananias, pra grafite. O adversário, Ricardo Pejavu. A fita no primeiro lance, perdeu o Juninho. Nuno Verdunce vai chegando, Léo Cereja. Eu vou cruzar o Juninho. João Paulo. Tentativa de jogar na Pelo Neio. Chegou no lance João Ananias. Atingiu o ponto mais alto. E o Paulo. Seguiu fazendo corte ainda. Na bola Jardel. Bateu rasante na praia. Facilitou o trabalho do João Ananias. Fazer o cruzamento. Jogou lá pra trás. Chega pra tirar do João Ananias. William Henrique. Calibrou o cruzamento. Levantou João Ananias. Tira de cabeça. Aí o Evangelho. Levanta a bola pra área. Tirou João Ananias. Chute cruzado. Bola bateu na marcação. João Ananias sofreu o palco. Costa, trigo, palo na marcação. Chegou João Ananias. Toca com tranquilidade ali. O Santa Cruz. João Ananias faz lançamento. Jaime subiu, tirou. Com liberdade domina ali o Alex Maranhão. Mas chegou esperto na bola João Ananias. Ótima oportunidade pro Dingu. Cruzamento. Chegou pra João Ananias. A chance do terceiro gol. Gol. É do Náutico. João Ananias. Aos 15 minutos do segundo tempo. Terceiro gol Timbu. O Barradão em Salvador. Passe de Bergson. A bola passou por Iutinho. Diego Matheus escorregou. João Ananias dominou e bateu pro gol. Saiu pra comemorar o terceiro gol do Náutico. De pé esquerdo, João Ananias. Vibra o torcedor ao virrubro. É mais um gol. É mais uma bola que balança a rede do Vitória. 3 a 1 pro Timbu. Fica mais confortável a situação do Náutico no jogo. Primeiro gol do João Ananias na Série B. E o Henrique Gerais. E o Porto Antônio que esperou bem João Ananias. Pode ir. Pode ir. Pode ir até o Luiz. Pode ir até o Luiz. Pode ir colar. Pela marcação do Marco Antônio. O Westlake. Foi desarmado ali no carrinho do João Ananias. E o Campeão. Epa! O Flateiro é do Náutico. O primeiro lance, imagem aberta A gente tinha uma distância maior aqui do campo Achei que goleia o time na bola Depois quem foi perceber que não foi só na bola Ele tomou o zoológico O Laelson Lima De jogo contra o Esporte O Laelson estava doente Maranhão se apresenta Vem pro drible em cima do João Ananias Passou bem o Maranhão, tentou acelerar A bola ficou pra trás, o João Ananias Vem, vem ali no Instagram A bola ficou pra trás A bola fica proatori Vá lá e declare sua paixão Ajude seu time Ao vivo nos canais de Esporte TV O Alano chegou A bola já vem pro Rony Virou o corpo e entregou ali pro Jonathan João Ananias Pra recuperar pro Náutico João Ananias Joazi Devolve aqui pro Jô Bom no desarme ali O João Ananias Bom que artista né João Ananias Pediu ali Eurico pelo meio, ele viu, topou Eurico dominou Romulo Adiantou outra vez Gol pro quarto do Eduardo Joazi E Wesley Procura o Léo Arthur Balançou, tentou a finta João Ananias No bote Pro Danielzinho Já se mexe na frente Wesley Danielzinho Tentou a metida de bola Cortou bem ali O João Ananias Na sequência Falta em cima dele Do João Ananias É experiente O Marcos Lúcio Ele com a saída Carregou na beirada do campo Tentou uma caneta ali João Ananias Fechou Fechou bem Girou e tocou pro Jefferson Soumen Pantanã No começo, eu acho que os 15 minutos no alto já tinha feito dois gols, então eu vou lá. Ele não senta agora com o Daniel, dentro da jogada por dentro. Chega firme agora o contra-ataque, são dois contra dois. Pimentinha quem arranca pela direita, Pimentinha contra Fabiano Heller. Pimentinha na entrada da área, balançou o corpo na frente do Fabiano Heller. E na cobertura, chegou o Gringo Manonias.